Hoje pela manhã houve paralisação dos servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lá no campus Campo Grande e a repórter Ingrid Rocha tem toda a informação. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão participando da paralisação que pede reajuste salarial. O reajuste é para os docentes e também para os servidores federais. Este é um ato nacional que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está aderindo. Segundo os docentes, segundo os professores, desde 2017 não tem reajuste salarial, levando em consideração a inflação. Eles pedem um reajuste de 20%. Segundo eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um reajuste de 5%, mas ainda não conversou com a categoria. O ato, a paralisação, é somente nesta quinta-feira. E em maio, essas movimentações devem se intensificar, porque em junho tem votação de projeto de reajuste. Bom, e aqui em Tres Lagos, no Campo Tres Lagos, não houve aí a paralisação e está sendo realizada com o apoio da Associação dos Docentes da UFMS. A Universidade disse que não vai se pronunciar sobre o tema. Sobre o Campo Tres Lagos está previsto aí para hoje à tarde, às 17 horas, lá em frente do Campo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.